Mais uma notícia do Big Brother pessoal chegando, mas antes deixa o seu like e nosso vídeo, compartilhe e se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações e agora vamos para a notícia. Depois da saída de Cowboy, que muita gente não esperava somente o Guimê, cara de sapato, chora e soluça sozinho na academia do BBB23, enquanto seca as lágrimas, o lutador de MMA diz, estou totalmente errado. Mais cedo o brother havia dito que a saída de Gustavo no paredão poderia sinalizar que ele está errado no jogo. Se o Cowboy sair é porque eu estou todo errado, mesmo, disse em conversa com Ricardo. O lutador está no paredão por indicação de Saraline, que atendeu o Big Fone. Fred Nicasio, seu rival no jogo, voltou da última berlinda e isso faz com que ele duvide de sua capacidade de ficar no programa. Será que ele pode desistir depois dessa? Deixe nos comentários sua opinião, deixe o like, se inscreva no canal e com mais informações sobre o Big Brother, a gente volta aqui e informa para vocês. Fiquem todos com Deus, um domingo abençoado a todos e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, um domingo abençoado a todos e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, um domingo abençoado a todos e até o próximo vídeo.